Olá amigos, aqui é o Adilson Zirad, estou com o Yuri Toddynho aqui. Yuri Nescau, de onde ele tirou isso? Hoje é uma sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2020, dia 4 de dezembro de 2020, exatamente a... 2021, 2021, porque falta 20 dias pra... Mas é 2020 ainda, Nescau. Nós estamos aqui na Rio Branco, Avenida Rio Branco, de fronte aqui a Máximo Sonho Acessórios, ar-condicionado, próximo ao 547. E é isso aí, próxima loja de imóveis. Yuri Nescau aqui. Oi. São exatamente o quê? Umas 11h20? Acho que mais, né? Umas 11h40, mais ou menos. Não, não precisa. Vou mostrar o... Vou mostrar aqui o local. De frente aqui a... A paz e vida, né? Fiz aqui a paz e vida. Paz e vida. E é isso aí, gente. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Mais um Natura aqui hoje. Calor gigante. Quase 40 graus, viu? Quase quarentena, né, Nescau? Nescau bem. Ainda hoje estaremos na Churupita, Capela da Lagoa. Estaremos também em Caieiras. Esqueci o nome do bairro lá na vinda principal de Caieiras. Um abraço a todos. Valeu. Tchau. Tchau.